Eu me chamo Márcio Morales, faço parte do time de arquitetura de soluções em nuvem pública e o tema que nós estamos trazendo aqui nesse Webner é como migrar suas aplicações SAP para a nuvem, mais propriamente dita para uma nuvem na infraestrutura como serviço. Esse tipo de assunto tem tomado uma certa relevância de uns tempos para cá, dado que isso as empresas têm visualizado que consumir aplicações core para o uso da nuvem na sua elasticidade tem dado ganhos financeiros e técnicos. Então a ideia desse Webner é mostrar como que a TIT tem abordado possíveis migrações desses ambientes, dos nossos clientes e novos clientes para a nuvem. Um ponto bem interessante é que a gente vai mostrar aqui, de fato, o que temos de nos atentar no momento de planejamento e arquitetura para uma migração correta, homologada e certificada pela SAP. Esse é o grande valor. A gente, de fato, identificar como eu devo arquitetar, quais são os requisitos, não só na parte de rede, mas como na parte de instâncias de cloud providers no qual devo me atentar para que, de fato, eu tenho uma migração com sucesso. Bom, o objetivo, então, quais são os tópicos que vamos passar aqui, pessoal? Os desafios que estamos encontrando no mercado, falar um pouco de SAP na infraestrutura como serviço, qual é o benefício, requisitos e particularidades. Aqui, no caso, nós vamos elencar cenários onde o que devo tomar cuidado e o que devo levar em consideração na movimentação no ambiente SAP, que hoje é um ambiente crítico dentro das empresas para quando eu for fazer, de fato, a migração para a nuvem. SAP Landscapes, e um bom motivo para ambientes híbridos, a gente vai ver que, de fato, não preciso ser intrusivo ao meu ambiente produtivo para que eu faça o consumo de ambientes SAP na nuvem. E, por fim, que eu acho algo muito interessante, que é dicas de arquitetura para a HANA rodando na nuvem pública. Como todo mundo sabe, nos próximos anos, obrigatoriamente, as empresas vão ter que migrar para o banco de dados HANA, que é o banco de dados e memory. E, como hoje, eu devo arquitetar esse tipo de banco de dados, em sua resiliência e alta disponibilidade, para que eu tenha sucesso em sua migração. E, por fim, a gente vai abrir aí uma sessão de chat, onde vocês poderão colocar aí as suas dúvidas, comentários e sugestões. E, até se está passando por um momento de migração de ambiente SAP para a nuvem, fique aberto para colocar as dúvidas necessárias. Seguindo, então, pessoal, o que nós temos encontrado aí no mercado? Eu gosto de colocar de três maneiras. Nós temos o aspecto financeiro, organizacional e técnico. Quando eu falo do aspecto financeiro, quando eu falo de ambientes SAP, SAP e HANA, ou seja, são ambientes core para a minha empresa, que necessitam de alta disponibilidade, desastre recovery, resiliência, para com a nuvem pública, de fato, passa a ser um ambiente que tem um certo nível de créditos a serem consumidos. Ou seja, são ambientes pesados, são ambientes onde instâncias de grande porte, com grande volume de CPU memória, são utilizadas. Então, de fato, a questão financeira, ela é muito importante nesse projeto e a gente vai ver dicas de como eu posso minimizar o quanto eu vou gastar com a nuvem pública. Então, no aspecto financeiro, investimento atual de hardware, o que nós temos encontrado? Muitos clientes, hoje, atualmente, rodam um hardware já existente, que é o chamado TDI, onde o cliente se utilizou de um próprio hardware existente, de que, homologado pela SAP, é possível ele rodar, por exemplo, o SAP e HANA, que a gente vai falar um pouco mais à frente. Também existem clientes que já fizeram investimento no hardware, mas estão vendo essa movimentação para a nuvem e como que eu posso tirar proveito desse investimento que eu já acabei de executar e como a nuvem pode ajudar. Uma outra questão muito importante no aspecto financeiro, quanto custa a sua indisponibilidade? Quando eu vou fazer uma arquitetura de ambiente SAP para a nuvem, como eu disse anteriormente, ambiente SAP são de alta criticidade. Em muitas empresas, uma indisponibilidade de um ambiente SAP pode causar prejuízos enormes. Então, quando eu monto uma arquitetura de SAP, eu tenho que me perguntar, quanto custa a minha indisponibilidade? Que é com base nesse quanto custa a minha indisponibilidade, que eu vou criar uma arquitetura e me respaldar em arquitetura para que, de fato, me tigue possíveis indisponibilidades do cloud provider. Um outro ponto bem interessante, quando eu falo de questões financeiras, sempre busque aquele cloud provider com o qual você tem mais afinidade de trabalhar, no qual possa te dar incentivos para essas possíveis arquiteturas de imigração, como ajuda em arquitetura para com aquele cloud provider ou incentivos de benefícios. Uma outra questão que devemos levar bem a fundo e a sério é a questão organizacional da empresa, que é, ambiente SAP, em sua grande maioria, tem ali informações que devem ser armazenadas como a questões de compliance dentro da empresa, seja por padronizações de ISO, seja por padronizações de ISAE ou outros tipos de padronizações enormes que a minha empresa tem de atender. Isso nos remete a como a arquitetura vai ser feita. Quando eu tenho toda uma questão de compliance interna na minha empresa e sei aonde posso colocar os meus dados, seja em uma região no Brasil ou em uma região fora, essa é uma informação extremamente importante para o meu financeiro como para o meu técnico em uma questão de arquitetura técnica financeira. Um ponto interessante, pessoal, onde vou rodar os meus dados SAP, seja um SAP já rodando HANA ou o mais tradicional, esses dados podem ficar fora do Brasil. Existem alguns cloud providers que ainda não têm instâncias homologadas para rodar o LTP ou LAP em determinadas regiões, não só no Brasil como outras. Então, fazer esse mapeamento correto, vou dar dicas posteriormente de como identificar aonde os meus ambientes SAP podem rodar e, de fato, vou atender os compliance internos da minha empresa. E, por fim, uma equipe qualificada para operar cloud. Ou seja, o ambiente SAP hoje, pessoal, ele se utiliza de instâncias, a infraestrutura como serviço, como instâncias extremamente grandes, que, de fato, o valor hora dessa instância ela é um valor diferenciado. Logo, eu ter uma equipe qualificada que saiba operar a nuvem para que mitigue erros, e esses erros serem resultados de cobranças adicionais, isso é importante, de uma forma que eu consiga mitigar, mediante alguma automação ou algo desse tipo. E, por fim, questões técnicas. Muitas questões são colocadas em uma possível migração de SAP para a nuvem. A primeira delas, e a mais comum é, como o SAP vai funcionar na nuvem em uma questão de rede e latência? Qual o tipo de roteamento que eu vou ter de utilizar junto a provedores? Então, tudo isso a gente vai ver posteriormente. Algo muito importante, clientes de grande porte e com uma missão crítica baseada em SAP, existe cenários onde você utiliza IBM e Power com a AIX. No modelo de migração para a nuvem, a AIX não é suportável. E como eu vou fazer essa troca de uma questão de IBM AIX Power para Intel x86? Então, eu realizar o light sizing, porque o processador Power IBM e Intel x86, eu não posso fazer uma equivalência, existe particularidade de cada um, eu ter um light sizing para qual tamanho da minha infraestrutura na nuvem eu vou poder operar no ambiente SAP, é de extrema importância que isso de fato vai fazer com que eu faça a redução no custo. E por fim, pessoal, o que a gente vai bater muito na tecla, requisitos de cada cloud provider. Eu não vou entrar especificamente em cloud providers, quais são os requisitos de cada um, mas é interessante algo que temos de levar em uma consideração no todo. Quais são as considerações de rede, quais são as considerações de acesso, quais são as considerações de instâncias que eu devo levar em consideração, independente da arquitetura que eu estou fazendo de SAP e para qual cloud provider. Esses são desafios que nós estamos encontrando no mercado. É muito comum cada cliente ter um tipo de ambiente SAP distinto. E cada arquitetura, ela é distinta. Cada cliente tem uma necessidade, seja numa questão de disaster recovery, seja uma necessidade de alta disponibilidade ou simplesmente de um dev que há. Então, nós estamos colocando essas questões que acabamos de falar em mesa. Ou seja, eu preciso entender um pouco de como é esse ambiente SAP do cliente, numa questão de disponibilidade, quanto custa esse ambiente para o cliente, uma determinada disponibilidade, para que eu me respalde em arquitetura e possa ofertar o mesmo nível de serviço para com esse cliente. Então, um ponto bem interessante, pessoal, é vamos olhar o SAP em uma questão de nuvem pública, infraestrutura como serviço, aonde eu posso tirar proveito das funcionalidades da nuvem pública para uma arquitetura de SAP. Então, temos que, aqui no lado esquerdo, uma arquitetura de SAP um pouco mais nova, utilizando de bancos de dados em memory, que é o HANA, BW for HANA, S for HANA e Hybris. São arquiteturas que têm de ser compostas de uma forma diferente das mais tradicionais, como Business Suite, Business Object, Business All and On e Business One. Ou seja, aqui é um divisor diário. Cada produto da SAP que coloco aqui no PPT tem uma característica de arquitetura distinta para que eu seja certificado pela SAP, homologado e para que eu me respalde em arquitetura. Dentro desse conceito, nós podemos utilizar a flexibilidade da nuvem numa questão de custo. Hoje eu posso ter DevQA, produção e posso atender a necessidade da minha empresa numa flexibilidade de custo. Ou seja, conseguir atender a demanda baseado no número de conexões ativas ou de necessidades que vão fazer o meu ambiente crescer, numa flexibilidade de custo. É interessante que eu entenda qual é o meu baseline de uso dos meus ambientes SAP. Lembre-se que eu comentei anteriormente. Ambientes SAP são ambientes grandes. Quando eu falo de ambientes grandes dentro da nuvem pública, esses são custos diferenciados. Aonde eu tenho que se utilizar das melhores práticas de compra de nuvem. Seja por modelos de reserva de instâncias, seja por modelos on demand, eu vou ter que entender como é o uso da minha infraestrutura SAP, quais são os picos, quais são os lineares. E com base nesse uso, eu vou identificar qual é a melhor forma que eu vou comprar cada recurso do meu ambiente SAP para a nuvem. Se eu vou utilizar o que é chamado de compra reservada ou pré-comprar créditos na nuvem para uma parte do meu sistema, que eu sei que aquele, o meu baseline de crescimento é pequeno. Então, consigo garantir um custo menor, porque eu vou garantir que aquele ambiente não vai crescer. Em contrapartida, uma questão de front-end, ela oscila. Então, esse talvez eu não compre de uma forma reservada, e sim de on demand. Então, essas características de flexibilidade no custo é interessante. Eu fazer um estudo do meu ambiente SAP e entender como eu vou compor a minha arquitetura técnica baseada no custo no qual eu vou ter. Um ponto interessante, pessoal, que essa flexibilidade no custo, ela está atrelada ao que eu digo ali embaixo, como elasticidade. Eu tenho que entender qual parte do meu ambiente SAP hoje necessita de uma elasticidade vertical, porque é neste que talvez uma compra pré-reservada não faça tanto sentido. Mas numa compra onde é nu, sim, tudo é baseado numa questão de estudo da sua aplicação. O ponto interessante de uma infraestrutura de SAP rodando em nuvem pública é a questão do Worldwide Infrastructure. Hoje, as nuvens públicas e o mercado já atendem diversas regiões. O que são regiões? São locais onde aquele cloud provider tem de um a mais data centers, onde ali você pode compor a sua solução. Então, se a sua empresa era de um âmbito global, eu posso se utilizar dessa infraestrutura já existente, ofertada pela nuvem, numa questão de que vou atender a minha empresa, numa questão global. Então, vamos ver, posteriormente, como utilizar em massa a questão da infraestrutura global para aplicações SAP e infraestrutura como serviço. Não só isso, pessoal, é uma questão de segurança. Hoje, é muito comum a gente questionar a segurança de uma nuvem pública. Enfim, no site do próprio fabricante, temos lá várias e várias certificações em normas que aqueles data centers daquelas regiões, elas de fato atendem. Então, quando eu falo em uma questão de segurança sobre os meus dados, que eu vou rodar o SAP, ali no próprio site do fabricante, de fato, eu vou ter todas essas informações. É sempre um ponto que eu tenho que levar. qual região no ambiente SAP vai estar provisionado, porque cada região, ela contempla normas e certificações a níveis de segurança que condizem com aquela região. Por exemplo, regiões na América, por exemplo, nos Estados Unidos, lá existem certificações e normas que não estão aqui no Brasil, porque não faz sentido que aquelas normas façam parte da região Brasil. Então, eu tenho que entender quais são as normas e compliance que a minha empresa precisa para que, de fato, eu consiga fazer o right placement, ou seja, o correto posicionamento da minha arquitetura SAP. Um ponto também interessante de levar como consideração é a agilidade na troca e criação de novos ambientes. É muito comum que clientes que tem SAPs sejam grandes, onde eu tenho produção, dev-quear, pré-produção, pré-dev-quear e assim por diante. Ou seja, o meu landscape passa a crescer demais, dependendo do tamanho da minha infraestrutura. E eu ter aquela agilidade para a criação e remoção daquela infraestrutura é um benefício de eu fazer a migração do meu SAP no quesito de infraestrutura como serviço. Fora isso, é muito comum vocês verem cloud providers de mercado fazendo uma ótima, dentro do seu marketplace, um conceito de service offering. É muito comum que cloud providers já ofertem templates de autoprovisionamento de ambientes SAP. Ou seja, eu não sei montar um ambiente SAP, eu tenho dificuldades em entender. Existem alguns templates básicos no qual podem provisionar um ambiente SAP-HANA, por exemplo, para você. Claro que a gente vai ver aqui mais à frente, que é interessante que eu faça algumas interações, não só com o time de SAP, ou com os próprios arquitetos do cloud provider, mas que existe uma certa facilidade num provisionamento, que hoje ele é complexo e demorado, de uma forma muito rápida e simples. Agora um ponto que a gente tem que levar em consideração, pessoal, e que eu gosto muito e bato muito na tecla aqui, que é requisitos e particularidades. A primeira coisa, pessoal, vou levar o meu ambiente SAP para a nuvem pública? Primeiro passo, acessar o site da SAP, Hardware Director e as plataformas. Lá naquele site, ele vai informar para você qual cloud provider está homologado e certificado em rodar infraestrutura SAP, seja SAP-HANA ou não. E lá vai mostrar quais são as instâncias de cada cloud provider que estão homologadas para rodar um determinado tipo de workload, seja para banco de dados OLAP ou LTP, que são camadas de aplicações da SAP. Ou seja, eu coloquei aqui como exemplo o site da AWS Amazon e Microsoft Azure. Se você entrar no SAP Notes e buscar por arquitetura de HANA, por exemplo, em Azure ou em AWS, lá vai existir um documento bem completo no qual vai informar quais são os pré-requisitos que eu devo atender para que eu continue sendo suportado pela SAP. É de extrema importância eu entender e atingir todos aqueles requisitos. Seja requisitos de rede, seja requisitos de número de SAPs, seja requisitos de regiões ou até de suporte necessário para com aquele cloud provider. Então, a dica pessoal, estou trabalhando uma arquitetura de SAP, uma migração de SAP para a nuvem. Primeiro passo, tenho que identificar quais são os complexos da minha empresa para que eu faça o right placement desse ambiente. Segundo passo, entender quais são as particularidades daquele cloud provider que eu vou utilizar para hospedar as minhas aplicações SAP. Vou ler os documentos da SAP, vou ler os documentos do cloud provider e vou identificar quais são os requisitos e particularidades. Passado deste momento, eu começo a me perguntar que tipo de aplicação em banco de dados eu vou rodar, OLTP ou OLAP, o banco de dados transacional ou para analítico dentro do meu HANA, por exemplo. Isso é um ponto interessante, porque, seja eu provisionar, no caso, um banco de dados SAP HANA para OLTP, ele tem uma característica de arquitetura e instâncias a serem utilizadas. Quando eu falo de um banco de dados HANA para rodar OLAP, é uma outra característica e um outro tipo de instância. Então, eu tenho que identificar se eu vou rodar BW ou não e como eu vou compor isto. Este é um ponto extremamente importante, pessoal, para que você mantenha a sua arquitetura certificada e homologada pela SAP. É identificar, OLTP ou OLAP, quais são as instâncias que são suportadas para rodar este tipo de workload. Um outro ponto, pessoal, disaster recovery e high availability. Isto é de extrema importância. Quando eu falo de ambiente SAP, isso a grande maioria, como eu disse, são ambientes core da empresa. São ambientes que, no momento de indisponibilidade, isso pode causar algum transtorno, não só financeiro, mas como também para a operação daquela empresa. Lembre-se que cloud providers de nuvem pública, em sua grande maioria, você tem de se adaptar àquela regra dele e não ele se adaptar a você. Ou seja, eu não consigo mudar, por exemplo, o nível de SLA que a minha empresa precisa. Eu tenho que me adequar àquela SLA ofertado pelo cloud provider. Ou seja, se eu, de alguma forma, aquele SLA do cloud provider não for atingido, eles vão me ressarcir, mas me ressarcir com um montante de créditos baseado no valor que roda aquela instância ou aqueles recursos que ficaram offline. Dado um cenário, eu tenho de me respaldar em arquitetura. Ou seja, eu não posso com que, em uma indisponibilidade de um cloud provider em uma determinada região, ou um data center específico chamado de zona de disponibilidade, venha afetar o meu cliente de SAP. Então, eu preciso criar o conceito de disaster recovery and availability, o famoso AHA. Então, quando eu penso em falar, vou migrar SAP para a nuvem, eu sempre vou pensar, isso a grande maioria, para o landscape de produção, tudo vezes dois, seja banco de dados, seja na camada de aplicação. E aqui eu vou dar algumas dicas, mais à frente, de possíveis modelos de arquitetura a nível de banco de dados ou a nível de camada de aplicação que eu posso se utilizar na nuvem pública. Um ponto interessante, pessoal, sempre utilize a documentação daquele cloud provider para entender como eu monto a alta disponibilidade de todas as minhas camadas SAP. O que é feito, por exemplo, para a AWS, não reflete o que é feito pela Microsoft, por exemplo. Cada um tem as suas características. Essas características têm de ser entendidas, cada uma com uma particularidade, e assim, de fato, eu aferi o meu ambiente. Ok? O próximo passo, muito interessante, como vai ser a sincronização dos meus bancos de dados? Ela vai ser assíncrona ou síncrona? E ele me remete à pergunta, qual é o seu RTO e o seu RPO aceitável em um momento de indisponibilidade? Então, é possível, dentro dos cloud providers, se utilizarmos da sua infraestrutura já de alta velocidade e baixa latência, dentro de uma única região, que são as zonas de disponibilidade, e ter réplicas síncronas de banco de dados, que é uma das opções que eu vou colocar logo abaixo, que é o famoso HANA DB, por exemplo, como Data Perload. E o que é isso, pessoal? Imaginando uma arquitetura de disaster recovery de um banco de dados SAP HANA, nós temos modelos de como configurar aquele banco de dados. Por exemplo, se eu vou ter duas instâncias, e tudo que está em memória, sendo comitado em memória e disco na instância 1, vai ser replicado e carregado em memória na instância 2, na outra zona de disponibilidade, isso é chamado de HANA DB com Data Perload. Logo, isso é um requisito que eu tenho instâncias do mesmo tamanho, e onde uma só, ela é ativa, e a outra, ela é passiva. Então, o meu custo, ele é mais alto, mas o meu RPO, RPO, extremamente baixo. Ou não, eu não vou ter essa característica em específico, eu quero que tudo que seja memória e disco no nó ativo, replique e fique em disco no nó passivo. E só que, então, no caso de disaster, eu reinicio e subo essa nova instância com a memória adequada e carrego esses dados em memória. Tudo isso são modelos de arquiteturas possíveis de serem feitos, e cada um vai ter o seu custo específico. Então, eu vou depender muito de qual é o meu RPO e o meu RTO necessário, e o respaldar em arquitetura, o que de fato vai fazer com que eu atinja essas horas ou esses minutos necessários, ok? Um outro ponto interessante, pessoal, quando eu falo de ambiente SAP, nós temos os quesitos de ASCS e o CI, o Central Instance, ou a BAP Central Instance Services. Ou seja, são serviços fora a parte de banco de dados. São serviços de mensagens de aplicação, ou seja, filas de mensagens de aplicação que vão trabalhar na minha camada SAP de aplicação. Esses, geralmente, têm um outro conceito de alta disponibilidade. Por exemplo, o Central Instance é passível de utilizar o failover cluster e o ambiente Windows, mas failover cluster com shared disk ou disco compartilhado não é suportado em nuvem público. Então, seja para a Amazon, seja para a Microsoft Azure, eu manter uma alta disponibilidade dos meus Central Instances ou do meu ASCS, cada um tem a sua particularidade, seja se utilizando failover cluster sem shared disk, seja se utilizando de um conceito de imagens pré-gravadas para subir em um momento de desastre. Então, não só na camada de banco e de aplicação, eu tenho a camada também de Central Instance e ASCS, no qual eu devo tomar o devido cuidado de como eu vou fazer a sua configuração para a alta disponibilidade. Como eu disse mais uma vez, cada cloud provider mantém uma documentação bem completa de como eu devo configurar cada componente do meu SAP para uma questão de alta disponibilidade e desastre e recovery e como isso tem de ser feito na nuvem pública, que não é o mesmo tipo de configuração que eu vou fazer no ambiente tradicional. Então, levar isso em consideração. Um outro ponto, pessoal, e de extrema ajuda com certeza, sempre rever aquela sua arquitetura junto ao arquiteto da SAP e junto ao arquiteto daquele cloud provider. Ou seja, se você tem, de alguma forma, abertura junto a esses fabricantes para que eles possam lhe ajudar, é de extremo valor você conversar com esses arquitetos, seja da SAP, seja dos cloud providers, chegar de um consenso de que aquela arquitetura, de fato, ela está dentro de um quesito de certificada homologada e que ela vá funcionar. Então, usem e abusem dos fabricantes, caso você tenha abertura, em ajudá-los a fazer uma correta arquitetura. Ok? Bom, vamos lá, pessoal. Um ponto muito interessante, que eu chamo de um landscape da SAP, que quando eu falo de ambientes de SAP, eu vou migrar para a nuvem, todo mundo, cara, é algo muito complexo, é o core da minha empresa, eu não quero mexer nisso agora, cara, mexer nisso vai me dar dor de cabeça. E como que eu posso fazer uso da nuvem sem ser intrusivo na minha produção? Então, olha que interessante esse exemplo. Vamos imaginar que hoje eu rodo todo o meu ambiente de SAP na rede on-premise. O primeiro cenário, ou eu tenho que me enquadrar para rodar ambiente SAP nos appliances que são homologados e certificados, ou utilizar os meus próprios servidores e dispositivos de armazenamento e rede que são homologados pela SAP, que é o SAP, o HANA TVI, por exemplo, no cenário HANA, que é o Tailoring Data Center Integration. Os hardwares que já foram comprados, eles podem ser utilizados para rodar HANA, vão estar certificados? Isso é chamado de TDI, é utilizar hardware já adquiridos. Fora isso, nós temos uma questão de licenciamento, dispositivos de rede, e previsores, gestão de todo esse contexto, tudo isso me custa dinheiro manter dentro de casa. Mas lembre-se, é muito comum, não vamos mexer nesse ambiente de produção porque ele é core para a minha empresa, não tem como mexer agora. Mas, e se de fato, não vamos mexer no HANA, ou no SAP, numa questão de produção? Vamos fazer o seguinte, eu vou manter o meu ambiente de produção dentro de casa, ou o premise, eu não quero mexer nisso agora, mas é de extremo valor eu migrar o meu dev e o meu QA para a nuvem. Por que, pessoal? Eu pago pelo que uso apenas. E outra, eu vou manter com que esse ambiente de dev e QA rode em instâncias certificadas, que é esse cenário aqui. Eu vou manter a minha produção no meu ambiente on-premises, vou pegar o meu dev e o meu QA, migrar para a nuvem pública, porque de lá eu vou usar o conceito de on-demand, pago apenas pelo aquilo que uso. Coloquei ali como alguns exemplos, alguns players de mercado ali que têm instâncias certificadas para rodar SAP, ou seja, SAP e HANA. Imagina você ter o seu ambiente dev e QA, por exemplo, que vão rodar camada de aplicação, bancos de dados ASE ou HANA, eu só pagar pelo aquele uso e criar uma automação no qual faça com que ligue e desligue em períodos estratégicos ao uso para com aquela empresa. O ponto interessante é que, para aquela conectividade, nós temos diversas ofertas. Eu posso me conectar nesse ambiente de dev e QA pelo simples link de internet via VPN, ou posso criar uma conexão dedicada com aquele cloud provider, onde eu vou passar e integrar a minha rede MPLS àquele ambiente. Um ponto interessante também, pessoal, que devemos levar em consideração, é a conectividade com o meu ambiente que foi migrado para a nuvem. Qual é a latência desejada? Qual é a latência permitida? E quais as faltas de... Quais são as formas de alta disponibilidade dos meus links de dados para com acesso àquela infraestrutura? Então, olha que interessante. Por mais que você tenha um ambiente de SAP, que é um ambiente complexo, no qual mexer na produção é intrusivo naquele momento, não mexa na produção, mexa no seu dev e QA que não é intrusivo. Isso é um chamado, um conceito de rodar SAP num modelo híbrido dentro da nuvem, que de fato é de extremo valor. De extremo valor. Porque você consegue folgar hardware dentro do seu ambiente on-premise para você poder crescer o seu ambiente de produção e fazer com que este hardware que foi liberado ou migrei ele para a nuvem ali pago somente pelo que uso. Ok? Dicas de arquiteturas, pessoal. Sempre se respalde em arquitetura. Ambientes SAP, como eu disse várias vezes, são ambientes complexos, são ambientes que, de fato, requerem uma alta disponibilidade de disaster recovery porque roda o cor da grande maioria das empresas. Se respalde em arquitetura, faça arquiteturas multi-regiões ou multi-zonas de disponibilidades. Usem e abusem da alta velocidade, baixa latência, de conectividade entre data centers dentro da região de um cloud provider específico. Como aqui no exemplo que eu coloquei, duas imagens de arquiteturas de AWS e Microsoft Azure. Aqui na parte esquerda, a gente ali consegue ver uma questão de alta disponibilidade de banco de dados HANA utilizando o HSR, HANA System Replicator e ali no conceito eu posso ter um RPO, um RTO extremamente baixo, baseado na alta velocidade e baixa latência de conexões entre data centers dentro da mesma região, chamado availability zone. Aqui já na parte direita, como é uma arquitetura numa camada de aplicação, por exemplo, no Microsoft Azure. O que eu vou utilizar como balanceador? Como eu vou colocar os meus web dispatchers? Como eu vou colocar o meu central instance? Como esses vão funcionar em alta disponibilidade? Sempre lembrando, pessoal, que a gente deve se utilizar muito do conceito da nuvem, eu ter uma rede de acesso, ou o que é chamado de jump box ou bastion host na AWS. não expor no ambiente direto para a internet, com casos específicos de web dispatcher, enfim, mas não expor esses ambientes. Sempre tenha uma rede de gerência, sempre tenha uma rede de backup, sempre se utilize da arquitetura de firewall de plataforma, security group ou NSG, no caso da Microsoft, para melhor configurar a segurança deste ambiente. Tá ok? Como eu disse, utilize do benefício da alta velocidade e baixa latência de múltiplos data centers dentro da mesma região. Geralmente, em data centers dentro de uma própria região, os milissegundos não passam de 5 e a velocidade é garantida de alta velocidade. Usem e abusem disso para criarem arquiteturas geográficas dispersas, onde eu tenho camadas de aplicação dentro de um quesito disperso entre data centers distintos, não só num cluster dentro de um único data center, ou seja, clusters distintos dentro de um único facility. Se utilizem dessa alta velocidade para colocar camadas de aplicação e banco de dados geograficamente dispersos. Tá ok? Sempre utilize, pessoal, arquitetura de referência do Cloud Provider. Geralmente, o Cloud Provider, ele tem uma documentação bem completa de arquitetura de referência. Como eu devo arquitetar SAP, seja HANA, seja SAP, ASE, como eu devo arquitetar a minha camada de aplicação naquela nuvem específica. Usem e abusem disso, que vai garantir a alta disponibilidade, de fato, a entrega do serviço com satisfação. Outro ponto, pessoal, se utilizem sempre das melhores práticas da SAP no quesito de quanto de disco no caso de HANA, quantos SAPs eu vou precisar por camada de aplicação, isso é importante porque cada Cloud Provider, como eu disse lá no início, no SAP Notes, existe quais são as instâncias certificadas e homologadas para rodar cada camada da SAP, seja de banco de dados ou camada de aplicação. e quantos SAPs cada instância pode ofertar ao seu máximo. Então, a partir do momento que você fez uma arquitetura junto a uma arquitetura com os especialistas da SAP, e lá, eles informaram quantos SAPs vão ser necessários, no SAP Notes, ali você vai conseguir identificar quantos SAPs cada instância oferta ao seu máximo. Isso vai garantir que você atinja todos os pontos e características propostas a sua arquitetura. Um ponto interessante, pessoal, conectividade, como eu sempre disse. Uma vez que um ambiente produtivo está em nuvem, eu tenho que ter múltiplas formas de acesso àquela nuvem. Então, busque com o seu Cloud Provider quais são os modelos de conexões dedicadas que você pode fazer com aquela nuvem específica. Ou seja, mas não um único caminho, façam com dois caminhos, façam com provedores de internet distintos, sejam com links de dados distintos, ou seja, tenha uma alta disponibilidade nos seus links de dados para acesso à nuvem. É muito comum no mercado você se respaldar em arquitetura dentro da nuvem, com várias instâncias, com réplicas de discos, com balanceadores de cargas. Mas é muito comum vermos um único caminho de acesso para com aquele Cloud Provider. então logo eu não tenho uma alta disponibilidade como um todo. Busque como fazer uma alta disponibilidade de acesso àquele Cloud Provider. Busque quais são os seus files que você vai utilizar para isso, quais são os provedores de links que você vai utilizar, quais são os protocolos de roteamento, seja BGP ou não, que você vai utilizar para fechar essa conexão. Esse é um ponto fundamental que está lá na base de uma arquitetura que é a múltiplo acesso àquele Cloud Provider. Eu posso ter cenários onde eu tenha múltiplos conexões dedicadas e uma terceira por exemplo por VPN um tipo de cenário. Outro ponto interessante pessoal, se eu for rodar ambiente SAP em regiões que não seja no Brasil, lembre-se da quesito latência. Regiões fora do Brasil geralmente tem uma latência de 130 milissegundos a mais. Logo, eu tenho que configurar o meu ambiente SAP, o SAP Logon, o SAP Gui, para que ele trabalhe com uma questão de slow network, onde o SAP Gui só vai carregar o que está ali de fato sob demanda. Conforme ele pede o dado ao ambiente de aplicação SAP, ele vai carregando aqui no client do seu usuário. Esses tipos de pequenos ajustes eu tenho que levar em consideração. lembre-se, rodar o ambiente SAP, talvez o produtivo na região Brasil, mas o DEVQA fora, é de extremo valor financeiro. Rodar todo o meu meio de produção DEVQA fora de uma região Brasil também vai me trazer ganhos financeiros. Então, entenda esse quesito também, não só de complices onde eu devo fazer o right placement no ambiente e se isso for aceitável estar fora, quando eu vou trabalhar o quesito de latência para acesso. Felizmente, aplicações SAP respondem muito bem em alta latência, ela tem características de configurações para trabalharem nesse tipo de ambiente com latências acima de 150 milissegundos e assim por diante. Lembrando, pessoal, ambientes de SAP rodando em nuvem na infraestrutura como serviço é assunto para mais de um dia. Infelizmente, aqui nós temos um tempo de uma hora de conversa, mas poderíamos passar aqui o dia falando sobre possíveis arquiteturas, tanto uma questão técnica como financeira. A ideia, de fato, aqui era passar insights do que temos de levar em consideração do mais importante quando eu vou arquitetar o ambiente SAP com a nuvem pública. O objetivo, de fato, não era entrar num quesito a fundo sobre SAP, mas como eu disse, passar pontos-chave que eu devo levar em consideração. Deixo aberto, pessoal, o chat, compartilhem suas dúvidas ou sugestões, se você está passando por um momento desse tipo de transformação ou baseado no que foi dito, como, algum tipo de sugestão, como eu devo fazer uma determinada configuração ou o que mais devo levar em consideração. Está aberto aqui, até as 16 horas, temos 20 minutos, para que aqui na parte de bate-papo sejam postadas possíveis sugestões ou até dúvidas. Fica aberto, eu vou tentar ajudá-los todos da melhor maneira possível. Eu agradeço pelo tempo de todos, espero que esse assunto tenha dado com que, de alguma forma, uma visão mais clara do que eu devo levar em consideração quando vou fazer uma arquitetura da migração de um ambiente SAP hoje on-premise para a nuvem pública. Então, o bate-papo, o chat fica disponível para que seja colocada dúvida sem problema nenhum. Obrigado. Vamos lá. Evandro Silva comenta, alguma recomendação especial para empresas que ainda possuem o R3? o que eu sugiro a você é identificar junto a SAP se o R3 ainda é suportado rodar em nuvem pública, verifique junto a SAP a suportabilidade dessa versão em específico e se sim, não só na camada de aplicação, mas de banco de dados também, se todo o ambiente ele é suportado, eu acho que vale sim você fazer um tipo de teste com a nuvem pública, leve o seu DEV, leve o seu QA e aí posteriormente leve a produção. Mas, questione sempre o seu provedor SAP, essa versão específica R3 e o banco de dados ali empregado, ele é suportado? Se for suportado, show de bola, você vai ter sucesso. O José Roberto Santos ele pergunta, Márcio, boa tarde, a primeira pergunta, a versão mínima para estar na nuvem é a versão HANA, correto? José, não, eu posso rodar outras camadas SAP sem ser o HANA especificamente, posso ter o ASE, posso rodar a HANA em Oracle, independente, eu trouxe aqui uma apresentação mais voltada para a HANA, que é algo que tem trilhado o mercado, mas não, não necessariamente preciso estar rodando o HANA para estar na nuvem, ok? Ele pergunta em seguida, em Landscapes com produção local e dev-quear na nuvem, como fica a questão dos refreshes? Esse é um ponto interessante, tá? O que vai permitir, de fato, com que eu tenha um rápido refresh, uma questão de aplicação, é a minha conectividade, então se eu tenho uma conectividade que vai me garantir uma boa velocidade nesses refreshes, isso vai permitir que eu tenha um uso aceitável, tá? Se essa é a sua pergunta, se o refresh é a nível de aplicação, como eu vou fazer esse trânsito do dado do meu ambiente on-premise para a nuvem e vice-versa, basta eu ter uma conexão que ela seja de alta velocidade, que me garanta uma estabilidade, tranquilamente isso vai funcionar, tá ok? Existe até cenário de você colocar aceleradores entre as pontas para que de fato seja mais rápido essa questão de refresh, ok? Aí o Carlos volta a perguntar sobre o meu questionamento, se você utilizar de alta disponibilidade HA, é importante ter hora com os servidores de aplicações e instâncias separadas? Ah, sim, ok, Carlos, entendi, sim, tá, cara? Independente se é uso de nuvem ou não, você fazer o seu desacoplamento da camada de aplicação e banco de dados, é de extrema importância para você garantir uma alta disponibilidade, ok? Existem cenários onde de fato você quer reutilizar aquele hardware que teve investimento para colocar banco e aplicação, é funcional, mas dentro de uma arquitetura de best practice, não, né, você fazer o desacoplamento do que é banco é banco, que é aplicação é aplicação, isso vai de fato te render um best architect, porque, imagina, se você está nesse cenário de aplicação e banco entre duas máquinas e, por exemplo, por algum serviço, por algum cenário eu vou ter que reiniciar esse servidor de banco de dados, essa aplicação ela vai junto, né, então, e quando eu reiniciar essa questão de aplicação, talvez a exceção do usuário ali ela possa ter um impacto, então, sim, é interessante que você desacople ao máximo isso, tá ok? A dica é, sempre busque empresas que são certificadas tanto numa questão de SAP como de nuvem para fazer essa migração para você, porque aí de fato você vai conseguir ali ter um respaldo, inclusive, do fabricante, ou seja, estou fazendo com pessoas que têm uma determinada capacidade técnica, skill técnico para fazer isso, então, busque por empresas que tenham os dois, então, busque por uma empresa que ela é certificada SAP e também em nuvem para fazer esse projeto, tá bom? Luana Freitas questiona, pode falar um pouco mais sobre como diminuir a latência entre regiões Brasil e Estados Unidos? Luana, não existe muita mágica, tá? Isso é imposto numa questão de arquitetura de link de dados, tá? Uma questão de distância física mesmo, tá ok? Você, independente do meio físico que você vai ter entre um continente e outro, aquela latência ela sempre vai existir, tá? Diminuir a latência é muito raro, porque isso geralmente é imposto pelo cloud provider, a minha infraestrutura entre Brasil e Estados Unidos, a minha latência gira em torno de, por exemplo, 130 a 150, não tem como abaixar a latência, porque é uma questão física ali, é uma questão de quilômetros de distância entre um e outro, tá? Para o ambiente SAP, o bom é que a aplicação SAP, ela responde muito bem em alta latência, quando eu falo alta latência, 130 a 150 milissegundos, vamos falar de latência alta para média, ela responde muito bem, então, isso não vai ser um problema. Diminuir a latência você não vai conseguir, porém, entre as regiões você consegue manter talvez uma questão de garantia de conexão. Hoje, alguns cloud providers já te dão a opção de que você trafegue entre uma região e outra, por exemplo, Brasil e Estados Unidos, pelo backbone desse próprio cloud provider, não que você faça um link de VPN entre essas regiões e passe pela malha de internet, você passa pelo backbone do próprio cloud provider e você garante uma estabilidade de conexão. Quando eu passo por VPN, eu não tenho uma, não que eu não tenha qualidade, mas eu não tenho uma garantia sobre aquela estabilidade, então, o fato de diminuir a latência não vai ter como. Espero que eu tenha ajudado a dar uma visão dos pontos principais poder levar em características numa arquitetura de movimentação do seu ambiente SAP para com a nuvem pública. Lembre-se que o próprio site da SAP informa quais são as nuvens públicas ali que são certificadas e homologadas para rodar cada camada de sua aplicação. Então, mais uma vez, obrigado. Obrigado.